Música Música Mais il a encore avec lui de bonnes choses et de grandes choses pour la population de Ségéla Comme hier nous l'avons attendu par notre apôtre Dans les évangiles selon Matthieu le chapitre 11 Le verset 28 Il est venu à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos Bien amé un terme important car il a parlé de tous les aspects de la vie de l'homme Et pour voir que sans Christ l'homme n'est rien Et sans Jésus de la vie d'une personne la personne n'est rien Hallelujah Donc bien amé tu as besoin de ce Jésus ce soir Tu as besoin de Jésus pour toute ta vie Tu as besoin de lui ce soir et pour toute ta vie Jésus il a le salut Il est le chemin Il est la vérité Il est celui qui libère Il est celui qui transforme Il est celui qui guérit Mais ce soir je parlerai de la guérison Alors qui a été manifeste dans la vie de quelqu'un Mais autrement il y aura une question Oye Kenia Mikaela a demandé un débat Fasicolo là Mais comment est-ce que tu as besoin ? Hallelujah Amen Maty Tano Bien amé dans mon introduction je dirai C'est tellement chacun d'entre nous dans ce monde Désire posséder ce que nous appelons la paix intérieure Beaucoup de facteurs de la vie de l'homme Pela Mela a été privé de la paix intérieure Recherchez Le souci de chacun d'entre nous dans ce monde Le désir de chacun d'entre nous dans ce monde C'est le désir de la paix Comment avoir la paix Comment maintenir cette paix Mais celui qui a le pouvoir De nous donner cette paix Et une paix éternelle Alors c'est la personne De la Seigneur et Sauveur Jésus Christ Alors pour que Christ nous a posé de paix Il a fallu bien amé que se sacrifie sur le bois En appelant le bois de Calvin Où Christ a souffert Et il est mort à Sébélé Et au troisième jour Il a été ressuscité pour nous donner cette paix Il y a quelqu'un Il y a personne Avoir la paix Avoir la paix Avoir la paix Alléluia Avoir la paix Bien amé comme je le disais Plusieurs facteurs Dans la vie de l'homme M'balmant on est en fait Que l'on est magnifique Que l'on est très charmant Peu Le privé de sa paix Ça peut être bien amé Des difficultés Ça peut être des affaires Dans ta vie Un problème dans la vie de la personne Il y a une maladie dans la vie de la personne Il y a une maladie dans la vie de la personne Peu Rendre Difficile Le maintien de la paix De sa personne Dans le tel cas L'homme est troublé dans sa pensée Il est troublé dans son esprit Il est troublé dans tous les différents comportements de sa vie Il est dans l'incertitude Il est dans le désespoir Parce que la personne est accablée de plusieurs problèmes Les difficultés Je vais demander Nous allons lire dans les évangiles Là c'est le Marc C'est Marc Le chapitre 5 Verset 28 Et quand il disait Si j'ai pu seulement Poucher son serviettement Je serai guéri Amen Bien aimer un fardot Ce qui encommande La vie de la personne Malimer Tonni O'lehkala Maud D'un intercouille Un fardot Bien aimer C'est une charge Tonni O'lehkala Uma dificuldade na vida de alguém Um poço na vida de alguém Isso que a uma pessoa mal à liga Isso que retiça essa pessoa em muitos domaines de sua vida Aleluia Uma coisa que parece difícil na vida de uma pessoa Então, isso pode ser um esclavagem Uma afflição Uma perda da vida de uma pessoa Uma coisa que ele é imposada Talvez ele não tenha vontade de sua própria vontade Mas algo que ele é imposada Mas hoje Jesus é a a solução de todas essas coisas Que quem soa o que você pode com o perdão Jesus é a a solução Esse passage que nós vamos ler, bem-aimé, fala de uma mulher Essa mulher, bem-aimé, tinha uma perda de sang E a Bíblia diz que essa perda de sang Então, ela durou durante 12 anos 12 anos A Bíblia diz que vocês viram E as pessoas estariam Eles não precisam ver Eles podem ver Eles não precisam ver Muita pessoas que eles estão morrendo Mesmo quando uma mulher está em uma período de duas semanas, vejamos quantas vezes ela atravessa, é muito difícil. Nós não falamos de uma perda, uma perda de sang durante 12 anos. Isso significa que o sang está tentando coulir. Nós não falamos de uma perda, não falamos de uma perda, não falamos de uma perda de sangue. Ela declara que ela, por nós, todos os médicos que ela conhece, ela também gastou tudo o que ela tinha como dinheiro. Nós não falamos de uma perda, não falamos de uma perda, não falamos de uma perda. Mas a situação se agravou, se agravou na vida de uma perda. Nós não falamos de uma perda, não falamos de uma perda. Ela tornou em todos os hospitales. Para os grandes médicos que ela conhece, ela visitou. Mas ela não encontrou nenhuma solução para o problema. Nós não falamos de uma perda, não falamos de uma perda. o Senhor vai se apresentar a sua família. O que um homem vai visitar seus fãs. Então, um soleil se levanta sobre a vida de seus fãs. Jesus de Nazareth. Jesus de Nazareth. O sauveu. O liberador. Celui que dá a vida a quem não tem vida. Deus te abençoe a quem não tem vida. Celui que te charge. Deus te abençoe a quem não tem vida. Ele disse vence a minha vida. Uma vez que você vê se cansar. A um homem que está cansar. A wir são todos cansar de sua fãs. A todos os que há um fãs. That's o pessoal, quem acaba está cansar de você. Ele diz que ele é cansar de sua fãs. Ele disse que ele é cansar de sua fãs. por que você está com um fardo já está ficando cansado de porter esse fardo e eu sou certeza que essa mulher se perguntou se perguntou se perguntou se perguntou se perguntou se perguntou a questões se perguntou se perguntou se perguntou Eu vou encontrar alguém para me descercer, que é o fado que pede sobre a minha vida? Eu vou encontrar alguém para me descercer, que é o fado que pede sobre a minha vida? Eu vou encontrar alguém para me descercer, que é o fado que pede sobre a minha vida? Eu vou encontrar alguém para me descercer, que é o fado que pede sobre a minha vida? Eu vou encontrar alguém para me descercer, que é o fado que pede sobre a minha vida? Porque Jesus subiu todas as dificuldades que l'on deve subir sobre a minha vida. Eu vou encontrar alguém para me descercer, que é o fado que a minha vida? Então ele foi o homem que lhe foi entregue para a minha vida. Eu vou encontrar alguém para a minha vida. Tem dia que ela vai ter encontro Jesus Cristo. Ela vai ter encontro Jesus Cristo. Ou seja Jesus tentando passará essa vó. É que Jesus está passando por essa cidade de Seguila. Mas ela viu a graça de encontrar, de croiser o Senhor, o Senhor Jesus. Uma espécie de contar maravilhosas. Que quer deschargar a sua fardeu. Ela foi desesperada. Ela foi desesperada. A causa de uma situação que prevê na sua vida, a causa de uma dificuldade que prevê na sua vida, a causa de uma malade que prevê na sua vida, a causa de uma malade que prevê na sua vida, você é desesperado. 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 Você não sabe o que fazer. Mas na sua situação, você é jujado de te suicidar. Você não vai me suicidar que de viver. Você não vai morir que de viver. Có perse não existem. A causa da situation que você tem a trcier. A causa da pobreta que prevê na sua vida, a causa da situação presente, tem dire que tem problemas de treniro. Tu as decidido de quitter ton foyer, de quitter ton marido, de quitter ta femme, parce que c'est une femme sterile, elle n'a pas d'enfants. Or, en Afrique, nous savons, nous aimons beaucoup d'enfants. Cette femme qui était découragée, nous sachons que faire dans sa vie, et dans la loi des Juifs, quand une femme est entrée dans sa période, dans cette situation, elle ne peut pas être au milieu des hommes. Elle est considérée comme une personne impure, donc c'est là que cette femme ne pouvait pas être au milieu des hommes. Elle était considérée comme une femme impure, personne n'osait aussi s'approcher d'elle, parce qu'on connaissait sa situation. Et elle aussi ne pouvait pas s'approcher de qui que ce soit. Parce que sa situation ne lui permettait pas d'aller au milieu des hommes à cause de cette maladie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Peut-être que tu travailles dans une situation où tu es désespoiré. Ton souhait, c'est de mourir. Ton souhait, c'est de te suicider. Mon frère, je vais te dire ce soir, il y a une solution pour toi. Il y a une solution pour toi. Jésus est la solution. La solution du monde. La solution pour ta vie. Qu'est-ce que l'on n'a pas pu faire ? Qu'est-ce que ton père n'a pas pu faire ? Il fait, c'est qu'il y a une solution pour toi. Qu'est-ce que ta mère n'a pas pu faire ? Qu'est-ce que ton frère n'a pas pu faire ? Il parle-moi, c'est qu'il y a une solution pour toi. Qu'est-ce qu'un ami n'a pas pu faire ? Jésus, il le fait. Il va te faire pour toi. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Accorde cela, je vais te dire ce soir. Se tiver bem na tua intenção Deixe-me te suicidar Se te suicida Ele vai sair da enferma Esse dia eu vou te dizer, meu irmão 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 Ele não precisa te suicidar Ele não precisa te suicidar Não precisa de sua morte na sua vida Quando a solução é vira Ele está chegando aqui, meu irmão Eu vou te dizer, meu irmão Eu vou te dizer, meu irmão Eu vou te dizer, meu irmão Ele é a solução da Côte d'Ivoire Ele é a solução da Côte d'Ivoire Ele é a solução do mundo inteiro Ele é a solução da Côte d'Ivoire Ele é a solução da Côte d'Ivoire Se tu puder Ele é a solução da Côte d'Ivoire 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 Ta vida, teu corpo, teu espírito, ta pensé te desça Eu sou aqui, eu sou aqui, eu sou aqui, eu sou aqui Eu sou aqui, eu sou aqui, eu sou aqui Eu sou aqui, eu sou aqui, eu sou aqui Eu sou aqui, eu sou aqui Deu santo homem, um homem que era Decouragida na sua vida, mais encourageada de viver Tu não achar de mim, o senhor Boro Migné Um dia, ele entendia falar de Jesus E Jesus era des passagem E a pris seu courage E havia do mundo E havia uma fúle importante Mas ela brava a fúle Oh, se você pudessem braver a fúle Braver a honte Se você pudessem braver a honte Se você pudessem braver a fúle Se você pudessem braver a fúle E está indo para Jesus E o mirar vai operar a fúle E o mirar vai operar a fúle E o mirar vai operar a fúle E a braver a fúle E a passada no meio dos homens No meio dos anos Ela abravou a fome Ela abravou a fome Ela se disse Que os homens do interior Se eu chegar A touchar A touchar o pão Do vétement de Jésus-Christ Não é para touchar o corpo de Jesus Não é para touchar o corpo de Jesus Touchar o vétement Se eu chegar a touchar o vétement Não é para touchar o vétement Eu sou certain Não é para touchar o corpo de Jesus Não é para touchar o corpo de Jesus Porque ela já entendia Que Jesus guérit Que Jesus guérit Ele dá a vida Que ele dá a vida Que ele dá a vida Que ele dá a vida Se você poderá Prazer a fome E a fé Que ele dá a vida 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 Se eu chegar a vida o fardo vai trombar esse dia o fardo que tu portes há dois anos, a mulher portou seu fardo há dois anos, dois anos, dois anos seu fardo, ela portou seu fardo nós nos 1000 fardo, a gente não tem tempo e a gente não tem tempo, a gente não tem tempo e a gente dizia Senhor, eu não tenho ninguém a conta da minha situação todos me abandone de vez que você tenta de atravessar uma situação difícil da sua vida todos te abandone seus amigos te abandone sua mãe te abandone sua irmã te abandone todas as conhecidas te abandone todos nós não tem tempo não tem tempo meu pai vai lá eu quero o meu pai lá eu quero o meu pai lá eu quero o meu pai lá A mãe, a mulher cantou essa cantidade Não só os cair de me dar a pé A te dar aos meus casos 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 Seineure, eu não tenho nada Meu nome é a dois Meu nome é a toda Na fome me abandona Os meus irmãos me abandona A cor da minha situação Ela cantou essa cantidade Que pode arrem lastly! Não pleure mais! Hoje agora, eu disse não pleure mais! A solução novamente! Como esse rudo, não pleure mais! Não pleure mais! A soluçãobeh! uma solução definitiva essa mulher não tem uma solução a cantar e pleurar não sei o que fazer mas quando a vi Jesus esse dia ele disse fez isso no meu dia se eu. eu não deixaria Jesus passar ele apoiar a coragem não tenho certeza não há pressão não, não há pressão não há pressão não há pressão que alguém seja sua fama que alguém seja seu problema que alguém seja seu problema que alguém seja sua sua que ela nem saia e sua fé a transportado a guerriscidade e a ferram esconderia Sa foi l'a transportada vers l'impossível. Ce qui était impossible est devenu possible dans la vie de Lata. Ce que l'on croyait que ce n'est plus possible, cela a été possible dans la vie de Lata. Cette femme a retrouvé la guérison après 12 ans de souffrance. Après 12 ans de maladie, elle a dépensé tout son avoir. Elle a été déçu. Tu es déçu de ta situation. Tu es déçu du problème qui prévoit dans ta vie. Tu es déçu parce que tu n'arrives pas à joindre le debout. Elle a été déçu sans espoir. Mais Jésus, son espoir, Jésus lui a donné de l'espoir. Jésus lui a donné la guérison. Toute déception dans sa vie a été brisée. Personne ne pouvait l'aider. Personne ne pouvait l'aider. Mais il y a des situations où personne ne peut revenir en aide. Personne ne pouvait l'aider. Personne ne pouvait l'aider. Mais un monsieur qui allait à la croix. À la personne de Jésus Christ. Lorsqu'elle a croisé ce monsieur. Lorsqu'elle a touché le vêtement de ce monsieur. Une force est sortie de Jésus. La guérison est sortie de Jésus. Et cette guérison est rentrée dans le corps de l'Eva. Elle a commencé à toucher un peu. Elle voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe. Elle va derrière. Pour aller se déshabiller. Elle voit que cette perte de sang a pris fin. à la prive, à la prive, à la prive, à la prive. A la prive, à la prive, à la prive. Aussi ce soir. Fais-le pas venir en Jésus. Mais l'ohem est là pour lui ? Allez-y ! Le Seigneur va te décharger ce soir. Il dit venez à moi vous qui êtes chargés fatigués. Mais vous ne m'avez pas encore mis à Jésus. Vous retrouverez la guérison. Vous retrouverez la guérison. Ela havia entendido falar de Jesus Eu sei que Deus entendido falar de Jesus Que Jesus guere os malditos Mas hoje, Jesus é lá Hoje, Jesus é na vida de Jesus Hoje, Jesus é na vida da porta Hoje, Jesus é na vida da porta Hoje, Jesus é na rua de Segela Hoje, Jesus é na vida da porta Jesus é na vida da porta Aqui é onde? Segela Não, é neste lugar Santo Madegbe Jesus é na vida da porta 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 Acorde-toi Se tu pouvais venir a ser Jésus Dis-me, Seigneur Je suis fatigué Je suis découragé Je suis venu à toi Seigneur, décharge-moi Seigneur, décharge-moi Oh, le Seigneur va te décharger Je vais te libérer Tu auras la solution à ton problème À tes difficultés Il me lancou sera Il faut que tu te décharger Il faut que tu te décharger Il faut que tu te décharger Alors si, tout simplement Tu peux surmonter Les obstacles Les obstacles Qui peuvent surmonter Brever les difficultés Les amis Aller et venir a ser Jésus Jésus ne te abandonnera jamais Il va te donner sa vie ce soir Connais ton fardeau ce soir Nous avons entendu que Jésus Il le salue Alors il va te décharger Et il va te transformer Il va prendre ton fardeau Et il va te donner la paix La joie La joie La joie que tu n'as jamais vécue Tu t'es dit C'est comme ça Dieu m'a crié Non, tu ne t'as pas crié ainsi Mais ce soir Sabe-moi Christ Il est ici pour toi Cours et viens à Jésus-Christ Cours et viens à ce Jésus C'est la manière Cette femme est venue à Jésus Alors si tu arrives à Jésus ce soir Si tu arrives à faire le pas Et t'es proche de ce Jésus Alors Jésus va te toucher Jésus va te toucher Il va te libérer Car lorsque cette femme est venue à Jésus Jésus a pris son fardeau La honte qui était sur sa femme Jésus a lévé sa femme Désormais La gloire qu'elle avait perdue Le Seigneur l'a restaurée Le Seigneur a restauré sa femme Elle avait perdu sa gloire Il ne pouvait pas aller au milieu des hommes Mais ce jour-là Ce jour-là Sa vie a été transformée Pour ceux qui connaissaient cette femme Non Ils connaissaient que c'était une femme impure Lorsqu'ils ont commencé Ils ont commencé à déconflir cette femme Ils ont commencé à voir cette femme Elle dis Ils ont commencé à dire « Mais c'est elle » Non Ils ont commencé à dire Ils n'ont pas le temps Ils ont dit Ils ont dit « non, ce n'est pas elle » Non Ils ont dit « non, ce n'est pas elle » Pourquoi pas les falistes ? Alléluia C'est comme ça le miracle C'est d'obérer Jésus a améré les milliers et les gens qui savaient que Tu étais quelqu'un Que n'était pas Capable d'aller au mieux De tes semblables Le Seigneur va te transformer Le Seigneur va te transformer Désormais Les gens te verront Mais ils diront Est-ce lui? D'autres diront non c'est lui D'autres diront non c'est pas lui Que Jésus vienne dans ta vie Que Jésus rate en toi Il est très fort Tout ce qui est mauvais en toi Il te décharge Et maintenant il te donne Son jou qui est léger Il va te donner La vie Non seulement il va te donner la santé Et va transformer ta vie Tu ne seras plus la même personne Si tu es un voleur Jésus va transformer ta vie Si tu es un voleur Tu as tout fait Tu n'arrives pas Maintenant le vol Si Jésus rentre en toi Si Jésus rentre en toi Le vol va disparaître Le vol va disparaître Oh ce soir Ce Jésus est là Viens l'accepter Viens donner ta vie A ce Jésus Quelqu'un soit ton fardeau De la manière Il a déchargé la femme De la manière Il a honoré la femme De la manière Que Jésus a surpris Cette femme Elle a été surpris Elle a vu le mirage Auprès de sa vie Ce soir Jésus Va opérer le mirage Quelqu'un soit ton fardeau De la manière Ce soir Fais-le pas Tu es à Jésus Ne dis pas Que l'espoir est fini Il y a des gens qui disent L'espoir est terminé L'espoir n'est pas terminé Si tu es à Jésus Tu as le roi de l'espoir Souvent les gens disent Si la vie se prolonge Il y a de l'espoir Mais moi je vais te dire ce soir Si Jésus rend dans ta vie Si tu es à Jésus dans ta vie Si Jésus t'effusie ce soir Tu verras un changement Tu verras un miracle dans ta vie Ce soir viens accepter ce Seigneur Ce soir viens donner ta vie à ce Seigneur Ce soir cours et viens Quand il est le seul chemin Il est la vie Il est la vérité Il est la solution A tous tes problèmes ce soir Quelqu'un soit ce qui est en commande ta vie Si tu es à Jésus Si tu es à Jésus Tu es à Jésus Mais si tu es à Jésus Par des sorciers Ou tu n'arrives pas ta sortie Le Seigneur va te faire sortir de la griffe La vie déclare C'est lui qui nous fait sortir du filet de l'oiseau Peut-être que quelqu'un t'a dit Tu ne réussiras jamais Je te dis Si tu crois à Jésus ce soir Si tu crois à Jésus ce soir Ta réussite n'est pas loin Ta réussite n'est pas loin Peut-être ce soir Quelqu'un t'a dit Toi Ta vie est très courte Tu ne vas pas avoir 50 ans Mais je te dis ce soir Si tu viens à Jésus Jésus va augmenter le nom de tes années Il va augmenter le nom de ses années Oh je me souviens Entre t-shirts m'a donné 3 jours pour mourir Entre t-shirts En 92 qui m'a dit En 92 là 3 jours Les gens ne me verront plus De 92 en 2018 Ça veut combien d'années Si tu donnes ta vie à Jésus Ben-Aimé La puissance Musique La force mystique La force mairie Le premier compte ta vie Aujourd'hui l'homme est devenu Excusez-moi de le dire Esclave A cause de la mort L'homme est devenu esclave Souvent quand vous rentrez Dans la maison de quelqu'un A cause de la mort Les crânes Les crânes Les chiens Les cornes Les bœufs Les cônes Les bœufs Qu'on a déjà montré Les cônes Les cônes Les bœufs Mais si le bœuf de son vivant N'était pas sauvé C'est le cadavre Qui va te sauver C'est le crâne Qui va te sauver C'est la queue Tem a tuaUSA que vai te sauver , é a corda que vai te sauver Mas se você cê de Deus, antes da sua sua vida, se você quer umoso, de repente entre a sua vida em seu jeito Ela TV5, quando a família que não tem que, em seu jeito, o povo não tem que se answera Mas afirmado, você quer dizer que vocês acolam a Jesus Se tu vies a Jesus, Jesus é o próprio protetrônio Ele é o verdadeiro berger Ele é o verdadeiro protetor Ele é o verdadeiro berger Ele é o verdadeiro proteger Ele vai te guardar Ele não te abanará jamais Ele não te abanará jamais Ele não te abanará jamais Oh, não tem medo Talvez em sua vida, você tem medo Ele não te abanará jamais A peur a feito de ti um esclave Oh, não tem medo A peur a feito de ti um esclave Você tem medo de morrer, de sorciers Que hoje você está devendo um esclave A peur a feito de ti um esclave A peur a feito de ti um esclave O que você não deve fazer, é o que você faz hoje E todos nós temos que me pegar Não tem medo de morrer, é o que você faz hoje E todos nós temos que beber E todos nós dizem que não tem medo A água e mais não tem medo Aleluia Às vezes o Gare le deteus Ele é o normal Muitos de Sasquale Mas osmos doers São as ferrassadas Mas os comem as ferrassadas A água e que nós falamos Ai que nós falamos A água e que nós falamos A água e que é a água e que? Ou até a água e que? Mas escutem-me, talvez você tenha uma moto, se a uma moto, se a uma barca se abre o doido, você pode dizer à seu carro-te, eu vou descendo. Mas se você tiver uma barca, você tem um avião, e que a barca se abre o doido, você vai descendo, 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 você vai descendo. Você vê como as pessoas nos trompam? Você vê como as minhas trompam? Se alguém te daria uma barca contra a morte, se alguém te daria uma vida, se alguém te daria uma vida, talvez não há de cimedios, vocês vão descendo que você tenha uma barca contra a morte, vai dentro da sua casa, e não há um cimedios? A primeira pessoa que você diz para a morte, são os cadavos. NWO DE COCO AVE SEKABORO DAN NERÉ DIMA KI I TANJA SAYA MA TRANFLA AYA DGOU COLO NI KABORUTEI NI KABORUTEI LA DGOU LA AH E MI LA AVE SEKABORO DAN NERÉ DIMA OBE SEKABORO QUE MORON-MORON NA YA FRIENI EN KO A EKONI POR LA NERÉ MESSE KIT ANKA BORO AH IBOA DAFE IBOA DAFE IBOA DAFE POO ALLELOUYA ME JESUS ME MATI JESUS NO MOOR ASALAM o dia 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 a um o dia ninguém não pode comparar ao ele ao dia Então, o bem-aim é esse dia. Corre e saiba sua alma esse dia. Prava a peça. E tem prava a peça esse dia. A onda da vida. E vem a Jesus. Aproque-te de Jesus. E ele vai te transformar. Ele vai te transformar. Ele vai te transformar. Os que te conhecem no passado. E verão que Jesus. A transformar a vida. Os que te conhecem no passado. E verão que Jesus. A fazer uma nova coisa. E a transformar a vida. 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 Se você quer ser ele. Te hello. Então, vem a Jesus. Não deixa em Jesus. O que é você não dá para ser feliz? Se você quer fazer um enfermo. Mas거em que você conhece na vida. Se Jesus é na tua vida, você é herói, você é a paz, você é a paz. Se Jesus é na tua vida, você será a paz. As benedictions vão te acompanhar. A vida será para você. A longevidade será para você. O bom é será para você. Se Jesus é na tua vida, eu lancerei, você é a paz. A todos vocês, todos vocês aqui, de vener acerter o Senhor Jesus Cristo. Ele que tem a mudança, a mudança de vida de esta mulher vai mudar sua vida. Se Jesus é na tua vida, eu tenho a mudança de Deus. a o 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe.